E agora com vocês, o Padre que arrasta multidões, Padre Reginaldo Manzotti. Que a paz de Jesus esteja com você. Filhos queridos, toda semana estamos juntos. É uma alegria estar no Rede Vida Evangelista. Já vamos, o mês de janeiro andando de 2021. E você já parou para pensar que tudo na vida tem um propósito. Mas como assim? Tudo tem um propósito. Para quem tem fé, sim. E existe um propósito e você já descobre o seu para a tua vida. Você quer chamar de missão? Você quer chamar de propósito? Você quer chamar como? Não importa. Para quem tem fé, Deus faz com que tudo tenha um sentido. Você certamente já ouviu falar de propósitos. E que tal pensarmos nos bons propósitos? E se você já o fez na virada do ano, vai levar adiante os bons propósitos e passar de uma boa vontade para uma prática. Esse é o objetivo. Mas, e se eu propor para você que o bom propósito do cristão é seguir a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus na sua vida? Por isso, nós vamos hoje falar. Falar sobre isso, sobre a vontade de Deus, como buscar a vontade de Deus. E eu vou explicar isso tudo no programa Experiência de Deus, não, Força do Hábito, do Rede Vida Evangeliza. É claro, muita música, muita interatividade com você e a nossa equipe. E a frase orante que culmina na bênção do Santíssimo, Senhor, que meus propósitos sejam os teus propósitos. Repita comigo, Senhor. Que meus propósitos sejam os teus propósitos. Como é que é? Não sentir firmeza. Que os teus propósitos sejam os teus propósitos. Ah, a gente até no final do programa acerta isso. Vamos cantar um pouquinho o Celebro Rei. Vamos lá, povo de Deus. Ânimo, gente. Covid está aí, mas sem desespero. Oh, 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 celebra o rei dos reis Bate no palma, celebrai ao rei da glória Pois ele é chuchu e digno de louvor Bate no palma, celebrai ao rei da glória Pois ele é chuchu e digno de louvor Você pode abraçar o teu irmão Dizendo a ele tem Jesus no coração Confia em ele e tua hora vai chegar O coração de Cristo é o teu lugar Não é não? Celebre ao rei dos reis Erguendo os braços, celebrai ao rei da glória Pois ele é justo e digno de louvor Vocês! Erguendo os braços, celebrai ao rei da glória Pois ele é justo e digno de louvor Você pode levantar as tuas mãos Louvando a ele com amor e gratidão Confie em Deus e tua hora vai chegar O coração do Cristo é o teu melhor Vai! Vocês em casa! Celebre ao rei dos reis Aí! Toca o sino, o sacristão! O sacristão tocou o sino? O sacristão tocou ou não tocou? Não escutei nada Tocou? Puta aí! Chega de férias ainda Tá acordando Tá ritmo de férias ainda Boa noite Fernanda Boa noite Padre Reginaldo Boa noite você acompanhando o Rede Vida Evangeliza Hoje no facebook.com Barra Padre Manzotti Você vai responder Como compreender os propósitos de Deus na nossa vida Às vezes é um pouco complicado, não é Padre? Com certeza, mas aí que está o segredo e a proposta deste programa Tentar perceber o que é a vontade de Deus E como trazer a vontade de Deus na nossa vida Interage conosco mais uma vez Fernanda Facebook.com barra Padre Manzotti Comenta no post que acabamos de fazer Boa noite Manzottinho E aí Padre Reginaldo? Tudo bem? Mais ou menos Por que Pia? Ah, eu estou achando que eu não vou gostar muito desse tema de hoje, não Não entendi, por que? Dá uma olhada aqui Eu nem comecei, rapaz Não, mas dá uma olhada aqui Aqui, ó Deixa eu ver Papel, que devia estar no lixo Pois é E aqui Tem um resto, um restinho de pão aí Tem mesmo, e aí? Pois é, não, porque eu aprendi na marra o que é essa história de propósito aí De propósito? Não, porque assim, o Jean não está tocando hoje Olha, está aqui o Fernandinho É o Fernandinho, né? O Jean deve estar em casa, deve estar assistindo Não, mas ele deu uma passada aqui Aham? É, daí eu falei assim, eu peguei Falei, Jean, aquele sanduíche que estava lá, que eu separei para mim Você comeu por acaso? Ele falou, não Sabe o que o cara de pau falou? Não, não foi por acaso, não Foi de propósito Não, não gostei dessa história Não gostei Ô, rapaz É isso que você não gostou do programa, que comeram o teu lanchinho? Nossa, isso é propósito E foi de propósito você comeu as bananas que estavam lá, moleque? Pelo amor de Deus Se eu descobri, eu é É, rapaz Tô vendo que aqui, ó, começamos mal esse ano, viu? Gente A palavra propósito vem do latim Propósitum E daí, padre? Que significa vontade de realizar De alcançar alguma coisa Você já ouviu aquela frase, né? De boa vontade o inferno está cheio Eu queria ter feito e não fiz Eu queria ter Olha, eu queria ter pedido perdão, não pedi Eu queria ter amado, não amei Eu devia ter feito e não fiz Então, propósito não é nada Não é curiango, como diz os antigos Não é procrastinação Não é ficar adiando É aquilo que se busca com objetivo Aquilo que você toma decisão Eu vou realizar E nós vamos ver esse VT? Roda lá Uma pesquisa da ISMA Brasil Apontou que 72% das pessoas Estão insatisfeitas com o seu trabalho atual Entre várias razões Nas categorias de cunho interno A falta de propósito É a principal causa das insatisfações Representando 89% do descontentamento das pessoas Ou seja, as pessoas que trabalham Apenas pelo salário no final do mês São mais infelizes? Então, viver de forma alinhada com o propósito É uma opção muito interessante Para encontrar a felicidade Então, como encontrar o propósito para a vida plena? Bom, ele me deixou com uma pergunta Como encontrar um propósito para a vida plena? A primeira colocação minha Não se trata desse vida plena Mas é algo a ser construído A partir da nossa vida aqui Porque existe um erro Se você jogar toda a recompensa na eternidade Então essa vida não tem sentido? Não Nós vivemos Nós vivemos E teologicamente chama-se Um já e ainda não O cristão está com o pé no mundo Mas a mente em Deus Então Também faz parte a vida profissional Faz parte a vida psicológica O psique da pessoa O profissional da pessoa E o espiritual da pessoa Três áreas importantes Mas o que eu começo agora É falar cinco passos Que são importantes Até para você Estabelecer um propósito A médio Vamos falar assim A longo prazo Nós só temos um propósito Que é Estar com Deus A longo prazo Põe isso na cabeça A grande vontade de Deus É que todos estejamos com Ele Isso está a Bíblia inteira Essa é a maior vontade de Deus Mas a médio prazo Então vamos dizer Para este ano Como você estabelecer seu propósito Posso dizer Cinco pontos A cada ponto O sacristão Vamos ver se ele está acordado Ou ele está no soneca Primeiro Seja claro Toca o sino Sacristão Seja claro Sobre o porquê Você quer encontrar Esse propósito Faça uma lista Silenciando todas as razões Isso lhe dará um bom ponto de partida E lembrar disso Vai manter você Na linha Focado no seu propósito Quando você se sentir motivado Um mês que vem No outro mês Lá pelo meio do ano Desistindo do objetivo Volte a consultar essa lista A lista que você vai fazer hoje Quais são meus propósitos Para este ano E você vai se sentir motivado Aqui Não é momento De você se julgar Porque você vai querer Inventar coisa Para impressionar quem Você não tem que impressionar ninguém Seja verdadeiro Com você mesmo Portanto Seja claro Faça uma lista Segundo passo Sacristão Descubra-se Preste muita atenção No que é que os outros falam Em que você é bom As vezes Através de um elogio Você vai descobrir Uma habilidade especial Que você não sabia que tinha E você tendo consciência Com posse dessa habilidade Você vai descobrir realmente O que importa para você Descubra-se Repito É importante Você se conhecer O primeiro Seja claro Estabeleça sua lista Segundo Descubra Terceiro Use seus dons Isso Não se limite A fazer apenas uma coisa Explore as suas habilidades Amplie Multiplique as oportunidades Se a gente ficar muito preso Ignorando as habilidades Você vai se fechar Para possibilidades A vida Não tem que ser Sempre um sacrifício Uma habilidade forte Sua Tem uma característica Que te leva Também A ter uma vida melhor Até divertida Quarto passo Gente É tão importante Para estabelecer Seu propósito Saia Da zona De conforto Vou repetir Saia Da zona De conforto Mas sempre foi assim Eu me sinto protegido Assim Eu me sinto seguro Dessa forma Saia da zona De conforto E Muitas vezes O que nós fazemos Não é O melhor Não é aquilo que fazemos É o que podemos fazer Não procrastine Não perca oportunidade Não faça Não coloque em risco Sua saúde Porque nós Não gostamos De sentir dor Ou verdade Tem gente Que é uma fera ferida Prefere ser Sempre uma fera ferida Do que uma pessoa Curada E uma pessoa Que sai Do seu Vitimismo Portanto Deixe a sua Zona De conforto Foi isso que o Papa Fez com a igreja Quando ele disse Uma igreja Em saída Ele provocou A igreja A sair da sua Zona de conforto Quinto passo E último Reflita Como é importante E aqui não estou falando De outra coisa A não ser silêncio Boca fechada E escutar A voz Interior Nessa voz Interior Que Deus fala A chamada Consciência Refletir Pensar Antes de agir Refletir Avaliar Os passos Que está dando Nós conseguiríamos Chegar Num bom Propósito Portanto Repetindo Os cinco passos Seja claro Segundo Descubra-se Terceiro Use seus dons Quarto Saia da zona De conforto E quinto Reflita Assim Nós vamos chegar lá E põe na mão de Deus Você pode confiar Seu caminho ao Senhor Deixa nas mãos de Deus Deixa ele trabalhar Meu filho Você tem que se entregar E provar do seu amor Confia nele E o mais Ele fará Eu tenho as suas dicas Ali os passos Cinco passos Cinco passos Isso Sair da zona de conforto Isso foi um deles Lembra outro Manzotinho Refletir 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 Fica mais difícil Fica mais diferente Por exemplo O senhor acha que Deus Realmente tem um propósito Para cada um Cada pessoa Eu acho Literalmente Acho que Deus Cadê minhas fichas Deus tem um propósito Para cada um Deus tem um propósito Divino Eu falei que o grande Propósito de Deus O maior de todos Os propósitos É Que nós Sejamos Vivamos com ele É o grande propósito De nossa vida Repito Deus tem um grande propósito A nossa própria Salvação Como isso se dá Ele vai agindo na história Ele vai agindo na história Da humanidade E na vida da pessoa De tal forma Que as vezes O que nós entendemos Como um erro Deus faz parecer um acerto Não que Deus Quera um erro Na tua vida Na história da humanidade Guerra Deus não quer Desastre Deus não quer Morte Deus não quer No entanto O que ele faz É tirar das coisas ruins As coisas boas Vamos cantar? Vamos, Fio Hino Vamos, vamos Vamos, o que que é agora? Vamos adorando Vamos adorando Força! Tô seguindo Na estrada da vida Eu não posso parar Tá difícil Mas eu não desisto Eu sei Vou chegar Tá no meu coração Eu não vou abrir mão Da promessa Eu sei Que eu sou o escolhido Eu nasci pra vencer O meu Deus Tem promessa pra mim E não vai me esquecer Tudo tem tempo certo Tá vindando o deserto A minha bênção vai chegar Vou adorar Vou adorar Eu vou Eu vou cantar Eu vou E nada vai me parar E nada vai me parar Eu vou seguir Eu vou Com fé Eu sei que vou Nasci pra te adorar Nasci pra te adorar Oh, 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 oh No meu coração Eu não vou Abrir mão da promessa Eu sei que eu sou escolhido Eu nasci pra vencer O meu Deus Tem promessa pra mim e não vai esquecer Tudo bem, o tempo certo Tá vindando o deserto A minha benção vai chegar Vou adorando Eu vou, eu vou cantando Eu vou e nada vai me parar E nada vai me parar Eu vou sempre, eu vou O fé, eu sempre vou Nasci pra te adorar Nasci pra te adorar Vou adorando Eu vou, eu vou cantando Eu vou e nada vai me parar E nada vai me parar Eu vou, eu sempre vou O fé, eu sempre vou Nasci pra te adorar Nasci pra te adorar Oh 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 Lousarim do Sanfoneiro, que dá gosto. Manzotti, onde que as pessoas acompanham o clipe? Os clipes estão lá no youtube.com.br Padre Manzotti Vivo. Todos os clipes aí do DVD Tempo de Novar. E agora nesse janeirão, para escutar essas músicas e fazer um arrastão? Vai direto lá no Spotify, baixa o aplicativo no seu celular, na lojinha, e inclui lá o Padre Reginaldo Manzotti. Música que a pessoa não pode ir para a festa, ela pode dançar em casa, não é não? Eu aproveito para fazer festa em casa. Vou adorando, eu vou. Ah, peguei vocês, eles conversam demais. É igual o diretor, conversa, meu Deus do meu. Eu vou seguir, eu vou, com fé eu sei que vou, nasci para te adorar, nasci para te adorar. Olha só, a Marina Alves diz assim, Padre, é complicado compreender às vezes. Depois de muito sofrer e até lutar contra o propósito de Deus para a minha vida, aprendi que Ele é bom e cuida dos seus filhos. Foi na dor, Padre, mas alinhei a minha vida com Deus. A Carolina Machado diz assim, Padre, creio que tudo está no olhar. Quando utilizamos os óculos da oração, conseguimos enxergar a ação de Deus em nossa vida e assim achar um propósito divino. A Ana Paula diz assim, Padre, eu peço um propósito para todas as áreas da minha vida. E ela diz assim, tenham medo às vezes de não seguir o propósito de Deus. Como perder esse medo? Depois nós vamos falar sobre isso e tentar perceber, eu já estou dando dicas do principal propósito de Deus e como nós vamos chegando nossos propósitos temporais de crescimento, maturidade, até chegar e olhar para o propósito de Deus em nossa vida. Eu gostaria de chamar a atenção sobre algo que eu chamei nos programas de rádio. Você está vendo as aglomerações e é um ato no mínimo de irresponsabilidade, ato de desamor às aglomerações. E digo por quê? Porque você não está colocando só em risco a sua vida, você está colocando em risco a vida dos outros. Por isso, eu te pergunto, se nesse ano você não for para a praia e daí, gente, não viva como se fosse o último ano da sua vida, você vai ter 2022, você vai ter 2023, pense com carinho, por favor, pense nas pessoas. E não vem me dizer que não pode fazer isso por causa dos idosos, tem muito jovem morrendo, tem muita gente que está nessa circunstância, por isso, se não der praia, se não der para se reunir a família, terão outros momentos com seriedade, com um olhar cristão, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não vá nessa linha da aglomeração, use máscara, por amor a você, por amor ao outro. Eu vou pedir valo e volto e vou responder algumas perguntas a partir do próprio tema, a partir das redes sociais. interage conosco com a Fernanda, lembre-se, a frase orante de hoje, e nós vamos chegar na bênção do Santíssimo, Senhor, que meus propósitos sejam os teus propósitos. Vamos lá, cantai! Eu volto já, você não vai sair daí não, né rapaz? Adeus! Adeus com alegria Exultai em seu santuário Exultai em seu santuário Exultai em seu santuário